E vamos falar da polêmica da decisão do ministro Dias Toffoli e de todas as suas repercussões. Primeiro, a petição do Procurador-Geral da República, Paulo Gouanet. Ele ontem à noite, já era quase meia-noite, recorreu da decisão do ministro Dias Toffoli. O nosso setorista Lucas Mendes teve acesso ao documento, a gente destrinchou, fez um monte de apurações e eu vou trazer o resultado para vocês. O que a gente consegue conversando com diversas fontes, lendo o documento, interpretar, analisar, mostrar o que tem de fato ali. Vamos lá? Vem para cá, para minha câmera 1. No recurso enviado ao ministro Dias Toffoli, o Procurador-Geral da República, Paulo Gouanet, ele está desvinculando o caso J.I.F. dos irmãos Batista e os procuradores envolvidos nas supostas ilegalidades cometidas na Lava Jato. Aí estamos falando de Deltão Dallagnol, todos ali os seus parceiros e até do juiz Sérgio Moro. Gouanet não nega o que teriam sido os supostos abusos de Curitiba, mas defende os procuradores do Distrito Federal que investigaram os desvios de recurso dos fundos de pensão na Operação Greenfield. Outra operação. Esse é o principal argumento da PGR para pedir um novo relator para o caso e o seu envio ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Vou pegar um trechinho da petição de Gouanet ao qual o Lucas Mendes, a qual o Lucas Mendes teve acesso. Diz o PGR, não é dado à empresa invocar o contexto de ilegalidades verificadas pelo STF na Operação Lava Jato para se isentar das suas obrigações financeiras decorrentes do acordo de leniência celebrado em juízo diverso no âmbito da Operação Greenfield, que não tem relação com a Operação Spoofing, nem com a Operação Lava Jato. É isso que está lá na petição. E aí, lembrando, Toffoli suspendeu o pagamento da multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais da JTF e diz que havia uma dúvida razoável se os irmãos Joesley e Wesley Batista haviam fechado o seu acordo de leniência de forma voluntária por causa dessa suspeita de conluio entre os procuradores e que isso poderia ser comprovado por meio de acesso aos dados da Operação Spoofing. Na sua petição, Gonê enfatiza que a Greenfield não é um desdobramento da Lava Jato, que, segundo ele, não é possível, e aí aspas de novo, deduzir que o acordo de leniência esteja intrinsecamente viciado a partir de palavras do PGR, relações e conjunturas abstratas sobre coação e vício de autonomia da vontade negocial. Ele reforça que os batistas não estavam presos quando o acordo foi selado. E o PGR também afirma que a suspensão dos pagamentos pode significar um risco ao sistema previdenciário complementar brasileiro porque com prejuízo, especificamente a FUNCEF, que é o fundo de pensão da Caixa Econômica Federal, e a Petros, que é o fundo de pensão da Petrobras. Isso porque os fundos recebem parte dos recursos que são pagos pela JIF para ajudar no equacionamento do seu déficit. Segundo, eu estava apurando, conversando com fontes, havia uma preocupação dos procuradores, da classe, isso o Telcuri também estava nessa história, em relação à decisão de Gonê. Aí fui conversar com a NPR e o que me disse o Biratã Caseta, o presidente da Associação Nacional de Procuradores? Não houve inércia e nem omissão do PGR, porque o prazo para recorrer só começou a ocorrer no início do ano judiciário. A classe confia na atuação dele. E a gente foi atrás também do lado da JIF. A JIF não quer ainda comentar oficialmente esse assunto, mas fontes próximas à empresa argumentaram, me explicaram, que na avaliação deles, a empresa tem ciência que o seu acordo não está ligado à Curitiba nem à Lava Jato, mas a companhia quer acesso aos diálogos de outro escândalo, da Vasa Jato. E aí, na avaliação deles, da defesa, eles são competência de Toffoli.